Olá, graças e paz, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste exato momento, estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 18 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa traz o tema O que Marca a Diferença? Leitura no livro 1º de Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. E a palavra diz, respondeu Davi a Saúl, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não há dúvida de que Davi mostrou ter coragem ante o desafio que o gigante de Gade representava. Todo um exército, intimidado, havia passado a humilhação de, dia após dia, ouvir o desafio do Filisteu, com muitos insultos aos israelitas e ao seu Deus. Somente o jovem pastor havia se animado a responder. Sem perder de vista essa tremenda demonstração de coragem, consideremos por um instante a explicação que Davi deu ao rei Saúl. Não era a primeira vez que enfrentava uma situação adversa. Muitas vezes, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, teve de defendê-las do ataque de um urso ou de um leão, fazer frente à situação de extremo perigo não era novidade para ele. Encontramos um importante princípio de liderança exatamente neste pormenor. Davi sairia agora a lutar enquanto um exército inteiro ficaria olhando atento à façanha do jovem pastor. Este seria o seu primeiro combate em público. A preparação para este momento havia acontecido em um completo isolamento, somente na presença de suas ovelhas. Davi decidiu fazer agora o que muitas vezes fizeram em seus momentos de solitude. O líder que aspira ser eficaz em público deve praticar suas qualidades enquanto estiver sozinho. O que somos em público só impactará a vida dos que nos observam quando estiver respaldado numa vida secreta de devoção e compromisso, longe do olhar das multidões. É por isso que muitos líderes não conseguem nada mais do que oferecer um bom momento ao povo de Deus. Sua ministração pode ser espetacular, mas lhes falta impacto porque a sua vida não possui o grau de santidade e compromisso que só pode ser cultivado fora do âmbito público. Viver uma intensa experiência com Deus nos lugares mais secretos da vida marcará diferença no ministério, mesmo se outros jamais virem essa vivência íntima. A espiritualidade de uma pessoa, sem dúvida, é percebida por aqueles que têm sensibilidade espiritual. O Espírito toma o nosso esforço e usa-o para tocar outras vidas. Esta intimidade só flui por intermédio de pessoas que vivem em permanente comunhão com Deus, e não por aqueles que praticam a santidade apenas diante dos olhos do público. E nesta noite, meu amado e minha amada, eu trago uma mensagem para você pensar. De que maneira é o seu dia a dia quando está a sós? Você faz o mesmo que faria se estivesse sendo observado. A verdadeira pessoa não é aquela vista pelos outros, mas a que existe em sua intimidade. Que passos você pode dar para fechar a brecha entre o que você é e em público e em sua vida particular. Jesus, Jesus. Obrigado pelo maná diário, pela proteção diária de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Obrigado por acompanhar os trabalhadores que estão retornando para os seus lares depois de um dia exaustivo. Obrigado por cuidar do seu povo que está doente, abatido, sofrido, aqueles que lutam contra o câncer, contra AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem amudiar-se. Por aqueles pequeninos que estão na luta contra a AME, entre outras enfermidades, crianças e mulheres que são abusadas, sexualmente agredidas e espancadas. Obrigado por proteger-lhes, Pai, todos aqueles que estão nas UTIs e CTIs, nos leitos da morte dos hospitais. Obrigado, Senhor, por não permitir que faltasse um grão de arroz em nossa refeição. Obrigado, Senhor, pela sua proteção diante do mundo cruel. Obrigado, Senhor, por nos defenderes, melhor dizendo, Senhor, para nos capacitar, de nos ter capacitado para enfrentar os grandes gigantes de nossas vidas. Muitos estão lutando contra os gigantes da depressão, da ansiedade. Outros contra o gigante da separação. Entre outros, contra o gigante da doença. Entre outros, contra o gigante das finanças. O Senhor tem nos ouvido, nos capacitado. O Senhor tem permitido que o Espírito Santo nos fortaleça no tempo da adversidade. O Senhor tem testado a nossa fé diante as circunstâncias. O Senhor tem estado conosco nos momentos mais sombrios da vida. O Senhor nunca nos desamparou, nunca deu as costas para nós, Pai. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso para conosco. E nesta noite, pedimos a sua proteção. Pedimos o seu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. Para que possamos lidar com o tempo da adversidade. Muitos estão aí no aguardo da justiça. Para que a sua ação seja contemplada por um injusto, pela injusta demissão. Outras, pela ação contra o INSS. depois das empresas ter ceifado a sua saúde. Pai, pedimos proteção nesta noite. Pedimos sabedoria. Pedimos para que o Espírito Santo nos conceda o dom para vencer as coisas do mal, o diabo, as ações malignas, este mundo caído. Lutamos contra o pecado em nosso corpo, em nossa carne, meu Pai. Pedimos que nesta noite o Senhor quebre as barreiras que tem posto em nossa frente um mundo adverso, um mundo caído. Oramos, glorificamos o seu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nesta noite não hesite. Siga-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tumblr, no WhatsApp, no Telegram. Temos novidade para o mês de março no Telegram. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Dê um like, compartilhe, comente. e importante para a evangelização. Deus está interessado na sua dor. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.